Amor, minha vida! Vou levar um vídeo que vocês amam nesse canal, que é vídeo de skincare, testando lançamentos da senhora Avon. Então já deixa o like do amor e se inscreve aqui, tá? Se você gosta da Avon, gosta de vídeo de skincare, rotina facial, rotina dia, rotina noite, rotina leve, rotina pesada. Se inscreve, fica por aqui, minha amiga. E bora testar esses produtinhos maravilhosos, né? Eu levei o meu rosto, tomei um banho, levei o meu rosto com sabonete de carvão, que eu amo de paixão, sabonete vocês sabem, de carvão ativado, da linha Clear Skin Avon. E depois eu dei uma pequena esfoliada com também sabonete facial esfoliante, também da mesma linha, olha, Clear Skin, então meu rosto está lavado e esfoliado. Então, amigas, agora nós vamos para a máscara facial, vamos testar essa máscara purificante, argila e matcha da Renew. Olha que coisa linda! Tá lacrado, ó, vou abrir com vocês e vamos ver na revista, né? Vamos ler um pouquinho sobre essa máscara lá na revista, se ela promete, se quais são os benefícios, ó, na caixinha é assim, normalzinho. Eu tenho dessa linha, aquele prata, gosto muito do prata, vamos mostrar para vocês na revista. E olha aqui, que coisa linda! Vamos ler na revista o que que fala essa máscara, olha só. Máscara de argila com matcha, ele ajuda a absorver o excesso de oleosidade, nem deixar aquela sensação de ressecamento, a pele fria com aparência mais saudável. de lançamentos é essa, de argila, e também tem a máscara de argila Niacinamida, Niacinamida, essa daqui, ó, tá bom? Tem essas duas. Eu peguei a verde porque ela dá uma absorvida na oleosidade, né? A gente sabe que, vocês sabem que a minha pele, ela é oleosa, então tudo o meu tem que ser assim, mas eu estou totalmente curiosa nessa daqui, tá? Vou pegar as duas. Porque essa daqui eu já tenho, ó, essa aqui, ó. Essa aqui eu tenho e eu amo de paixão. E aí, essa máscara está por... De R$48,00, está por R$39,90 a cada. Mas você levando duas, sai por R$37,90 a cada. Então é isso que fala, né? Nossa máscara de hoje, aparência saudável, absorve oleosidade, sem sensação de ressecamentos. Então vamos estar vendo isso agora! Aqui na embalagem, no modo de usar, fala assim, ó. Aplique uma camada fina e uniforme sobre a pele limpa e seca, evitando a área dos olhos e cabelos. Deixe secar completamente por aproximadamente 15 minutos e enxague com água para retirar. Utilize duas a três vezes por semana para ajudar a pele... Para ajudar a manter a pele equilibrada. Para melhores resultados, siga o ritual completo de Niu. Limpeza, máscara, creme dia ou noite. Ó, tentamos uns skincarezinhos aqui atrás. Bom, vamos lá, né? Minha pele já está limpa, já está seca, também está bem limpa, por sinal. Estou com a sepé branca. Está bem esfoliei. Vou estar aplicando aqui com o pincel, pincel língua de gato, tá? Está dizendo, vou tirar o lacre, prendi meu cabelo, ó, porque eu estou com medo de cair no cabelo todo. Tirei o lacrezinho, vou voltar com a tampa e vamos espalhar com o pincel língua de gato, ó. Vou colocar um tantinho aqui nele. Ele é bem verdinho e bem consistente também. E bora espalhar, né? Falou que tem que ser uma camada fina. Vamos ver se arde, se pinica ou se ele não faz nada disso, né? Aqui tem umas máscaras que dão umas pinicadinhas, não dão? Um pouquinho só eu vou conseguir espalhar praticamente num lado todo do rosto. Ele espalha muito bem, realmente. Fácil de espalhar, sabe? Mas ele é consistente, tá? Ele é grossinho, ele não é tão fininho, não. Espalhei tudo de um lado, vou espalhar do outro. Ó, ele já tá secando já, tá vendo que ele tirou aqui, ó? Você vai aplicando, ele já vai secando, ele seca bem rápido. Eu já apliquei em tudo, ó. Vou esperar então aí o tempo. Eu acho que ele não chega nem a 15 minutos, viu, gente? Eu acho que não, porque ele seca muito rápido. Deixa eu ver, ó, espalhar aqui. Ele seca muito rápido, ó. Aquele já secou, ó. Tá vendo? Acho que não dá nem 15 minutos. Acho que uns 7 minutos já tá seco, já. Que eu acho muito bom, né? Embora eu não deixe a máscara de argila secar, não. Eu já deixo ela meio úmida, porque na verdade, na estética, esse é o certo. Você não esperar a máscara secar completamente. Mas se lá tá falando que tem que esperar secar completamente, então a gente tem que fazer do jeitinho que tá falando lá, tá? Então eu vou esperar mais um pouquinho aqui, depois eu volto pra gente continuar. Pronto, amiga, já secou completamente. Aquilo que eu falei mesmo. Deu aí uns 7, no máximo 10 minutos, ele já secou por completo, ó. E eu tava aqui atrás lendo a composição, né? E ele fala que tem ácido salicílico. A gente sabe que o ácido salicílico, ele é aquela função de estringente, que remove ilusidade. Ajuda também a remover bactérias, né? Evitando aí a acne. Então o ácido salicílico é especialmente para pele oleosa. Então é bem legal. Bem bacana saber que nessa máscara contém aí o ácido salicílico. Muito bacana. Agora eu vou tirar essa máscara. Eu vou usar até esse paninho aqui da Avon, ó. Eu vou lá umedecer na água morna e venho tirar com vocês aqui essa máscara, tá? Pera aí que eu já volto. Já umedeci, está úmida. E vou remover com vocês aqui a máscara, ó. Muito fácil de remover. No inverno, eu prefiro remover a máscara assim, com esse lencinho aqui. Na verdade, esse paninho, ele é para remover maquiagem, né? Mas ele também tira muito bem a máscara facial, ó. Tá vendo? Precisa muito esforço. Aí eu uso dos dois jeitos. Porque aí fica com água gelada o tempo todo no rosto, no frio. Difícil, né, amiga? Ó. Tirei tudo. Vou usar aqui o outro lado. Está bem limpinho, né? Vou tirar o restante, ó. Olhando aqui, a pele fica bem, assim, iluminada, sabe? Vou esperar dar uma secada, né? Porque a pele está úmida ainda. Vou dar a secar. É, a pele fica... Não fica realmente com aspecto ressecado, não. Me surpreendi mesmo. Porque máscara de argila tem esse efeito, né? Que deixa a pele com aspecto ressecado, bem assim, zero óleo. Mas esse realmente não deixou esse aspecto, não. Pelo contrário, a pele fica muito macia com ele. Sabe? Muito gostosa. Muito macia mesmo. Gostei. Fácil de remover com lencinho. Então, no chuveiro, na água corrente, vai sair fácil também, ó. Estão vendo? A pele não fica escuricada, não fica esbranquiçada. Fica realmente uma pele bem gostosa e bem macia. Gostei dele. Vou continuar usando, né? E depois vou dando pra vocês aqui o feedback nos stories. Máscara testada. Por hora, gostei muito dela. Muito mesmo. Agora nós vamos testar esse novo creme aqui, ó. Creme da Avon Care. Até peguei aqui a revista. Já marquei a página dela. Pera ainda. O creme facial Avon Care com vitamina E. Tem triplo cuidado. Hidratar por até 24 horas. Suaviza e ajuda a reforçar a barreira protetora da pele. E ele fala que também pode ser usado antes da make, ó. Por que hidratar a pele antes da maquiagem? Na pele ressecada, a maquiagem pode craquelar. Isso é muito verdade. A hidratação prepara a pele, suavizando toda a superfície. Assim, a make fica muito mais bonita. Sim. Motivos para amar. Ele não é oleoso, tá? O creme não é oleoso. Ele tem uma absorção rápida. E ele hidrata a pele antes da make. Bom, já vimos que é praticamente um creme para usar antes da maquiagem, né? Fala várias vezes que ele é para essa função. Vou dar uma mexidinha aqui. Óbvio, gente, que são produtos. A gente tem que ficar testando, testando, para poder dar feedback final mesmo, né? Hoje é a primeira impressão apenas, tanto da máscara quanto desse creminho. Então, assim, a máscara eu já gostei. Vamos para o creme, né? Vem bastante creme, ó. Vem 100 gramas de creme. Ele é bastante. Está saindo por R$14,99. De R$17,99 está por R$14,99. Vem bastante produto. Achei bem bacana esse valor. Vou estar aplicando com as mãos, né? Ó. Só vem falando isso mesmo. Vamos ver aqui no modo de uso se é normalzinho. Acho que é, né? Ó, o modo de usar. Depois da pele limpa, passe suavemente o produto no rosto e pescoço. Movimentos para cima e para fora. Para cima e para fora? É, para cima e para fora. Ô, senhor. Não era para dentro e para fora? Para cima e para fora. Então é assim, né? É, faz sentido, ó. Ai, que gostoso que ele é. Cheiroso. Nossa, muito cheiroso. É, ele é bem dracante mesmo. Vou até ficar de olho para ver se não dá espinha, tá? Ficar de olho em vocês aí também, ó. Nossa, realmente também seca muito rápido. Realmente absorve. Ai, que delícia de creme, hein? Ah, ele parece muito os creminhos da Clara. Sabe aquela textura da Clara? Nossa, o cheiro é uma delícia. Hum. Ó, realmente absorveu muito rápido. Mas muito rápido. Maravilhoso. E a pele fica gostosa, sabe? Fica veludada assim, ó. Gostosa, macia. Ai, que delícia de creme, gente. Bom, vou continuar usando para ver se não me dá espinha. Mas eu acho que não. Absorveu muito rápido. Minha pele não ficou pedinta. Então eu acho que não. É me testado também, ó. Aqui na embalagem, fala que é o facial e hidratação. Por 24 horas. Ele contém vitamina E. Rápida absorção. Fórmula não oleosa. Não é oleoso mesmo, gente. Fica muito gostoso. Muito sequinho. Vou continuar usando essa maravilha aqui. Eu também vou usar em clientes antes da maquiagem. E falo para vocês o que eu achei. Mas, olha, por hora, gostei muito. Finalizar o nosso skincare. Vou passar um protetor solar aqui, ó. Renew Advence. Antidade, fator 50. Vou passar ele porque eu não fiz sem protetor solar. Ó. E agora é dia, tá, gente? Agora é dia. Geralmente eu faço skincare com máscaras à noite. Mas eu quis testar já pra vocês gravar logo, porque eu tava ansiosa também pra usar esses produtos. Ó. Passar um protetor solar. Muito importante. Também é importante esperar um tempinho entre um produto e outro, tá, gente? Porque aqui eu não tenho muito tempo agora gravando, né? Eu tenho tempo no dia a dia. Eu espero uns três minutinhos cada produtinho a sentar. Mas como aqui gravando eu não tenho tanto tempo, eu tenho que mostrar as coisas pra vocês. Vou ser na casa de vocês. Espera uns três minutinhos, tá? Pra cada produto a sentar. E pronto! Rotina facial pronta. Tipo a Sun Balmy também. O nome da Color Trend. Também a Senhora Vom, que eu adoro. Ó, o protetor solar também foi da Renew, tá? Falei pra vocês. Tudo da Senhora Vom. Um dos produtos testados hoje que eu amei de paixão testar com vocês. Comenta aí se vocês já tem, já estão usando, o que acharam. É, vou seguir usando eles com vocês aqui também nos stories, tá? Então, se inscreve no canal, fica por aqui. Deixa o like se vocês gostaram. Gente, esse creme hidratou até a minha mão. Juro, a minha mão tá toda suave assim, sabe? Gostosa, veludada. Delícia. Vai no meu Instagram, vou postar fotinho deles por lá também. E pronto! Beijo no coração, minha coisa linda. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão e até lá!